Olá, a partir de agora você fica com Nossa Saúde aqui na programação da TVA. Nós damos sequência a nossa série especial sobre as PICs, práticas integrativas e complementares em saúde que fazem parte do SUS. E hoje eu te convido para conhecer a aeropaterapia, que utiliza ativos presentes em óleos essenciais, extraídos das mais diversas plantas, para promover saúde e bem-estar. Quer saber mais? Então fica aqui com a gente. E a nossa entrevistada hoje é a Ana Carla Prade, farmacêutica, coordenadora do Centro Municipal de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde do SUS e também coordenadora do programa Farmácia Viva, ambos lá de São Bento do Sul, no Planalto Norte catarinense. E é para lá que a gente vai agora, virtualmente, falar com a Ana. Oi, Ana, bem-vinda aqui ao Nossa Saúde. Olá, olá a todos. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você por estar aqui participando conosco. E aí é o seguinte, a aromaterapia, ela é uma técnica terapêutica reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, também hoje faz parte aí da lista das práticas integrativas do SUS. E o que eu quero saber de você é o que é essa técnica, como é que ela funciona, Ana? Bom, a aromaterapia, ela é a prática integrativa que cuida da saúde com os óleos essenciais. Então, basicamente, é utilizar os óleos essenciais das mais diversas formas para auxiliar no tratamento complementar de sintomas e doenças de saúde. E assim, a aromaterapia não é uma técnica nova, na verdade, ela já vem lá da antiguidade, antes de Cristo ela já era usada, é isso? Com certeza. Existem evidências que falam que lá os egípcios já utilizavam os óleos essenciais, tanto nos embalsamentos das múmias, quanto no tratamento de diversas doenças. A gente tem no mundo árabe também, que foram os primeiros destiladores dos óleos essenciais, e a gente já tem documentado esse uso desses extratos tão valiosos das plantas, né? Uma prática bastante difundida que vem ganhando cada vez mais adeptos. E esses óleos essenciais, como é que eles são extraídos e de que tipos de plantas? Bom, a gente pode extrair óleos essenciais de diversas partes das plantas, né? Principalmente das plantas aromáticas, mas também a gente extrai óleos essenciais de raízes, de cascas, de folhas. Então é bem de flores, né? É bem diversificado a origem dos óleos, da onde a gente pode extrair os óleos essenciais. São produtos extremamente concentrados, eles são extraídos por diversas formas de destilação, onde pra gente conseguir às vezes 10 ml de óleo essencial, são necessários milhares de quilos, né? Às vezes uma tonelada de massa vegetal pra gente conseguir um litro de óleo essencial. Então cada planta vai ser muito particular na quantidade de óleo que ela vai produzir, né? Então isso faz da aromaterapia uma, digamos assim, uma derivação da fitoterapia, né? A gente pode dizer que pra trabalhar bem aromaterapia, conhecimento sobre plantas, sobre a fitoterapia, sobre o metabolismo dos vegetais é bem importante. E não é verdade que um óleo essencial pode conter aí mais de 300 componentes? Com certeza, os óleos essenciais, eles possuem uma diversidade muito grande de componentes químicos e daí é que justifica a sua diversidade de atuações dentro da farmacologia e do tratamento de diversos tipos de doença. Um óleo essencial, ele pode ter inúmeras utilizações. E aí também vem a questão da segurança do uso desses produtos, né? Por serem realmente muito variados, com uma composição química muito complexa e muito concentrados. E você falou que então esses óleos são extraídos aí de plantas, de caules, ou seja, de várias partes, né? De uma árvore, enfim, de uma planta. E essas plantas, muitas são brasileiras, mas muitas vêm de fora também. Com certeza. Nós temos óleos essenciais produzidos aqui no Brasil, inclusive um óleo que é um dos queridinhos da aromaterapia, que é o óleo de laranja doce. Nós temos aqui o Brasil como um grande produtor de óleos cítricos, né? Que eles são retirados da prensagem da casca dos frutos, também tem das flores, também tem das folhas, né? Cada um com a sua característica farmacológica e terapêutica. E eles podem vir, por exemplo, o óleo de lavanda. Essa lavanda que a gente usa como sedativa, como calmante, ela vem lá da França. O óleo de rosas, ele pode vir lá da Bulgária. Então tem uma... De cada lugar do mundo onde há uma maior produção daquele vegetal, a gente tem a origem dos óleos essenciais. E essa informação deve estar escrita no rótulo do produto que a pessoa adquire, né? Do óleo essencial que a gente está utilizando. Isso é bem importante. Sim, deve estar lá especificadinho, né? Como usar, para que usar. E aí, justamente, eu quero saber de ti, para que são usados os óleos essenciais? Tu falaste alguma coisa ali no início, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais, né? Que benefícios que eles trazem, que tipos de doenças podem ser tratadas ou prevenidas com a utilização de um óleo essencial? Bom, se a gente pensar que os óleos essenciais, eles são derivados de plantas e que na fitoterapia a gente tem uma gama de tratamentos para uma planta só, né? Como o caso da camomila, que a gente tem um efeito sedativo, a gente tem um efeito anti-inflamatório, antifúngico. Com os óleos essenciais é basicamente a mesma coisa. Então a gente vai ter um óleo essencial, ele vai poder tratar diversas doenças, né? A gente tem questões respiratórias, onde os óleos essenciais atuam muito bem, já que eles são utilizados prioritariamente pela via inalatória, por isso a aromaterapia, né? Vem justamente do aroma, do cheiro, né? De cheirá-los. Então, primariamente, eles são utilizados pela via olfatória, mas eles também podem ser utilizados para questões de pele, questões digestivas, atuam lindamente como moduladores do humor, né? Então é uma variedade de utilizações. A gente tem uso tópico, né? Onde eles podem ser utilizados como antimicrobianos, como reguladores da produção de hormônios também. A gente usa bastante em pacientes em menopausa, com resultados muito interessantes. Então é uma gama de utilizações que eles têm, né? Você falou em problemas respiratórios. E a gente está aqui numa época de frio, né? Onde esses problemas são bastante comuns. E aí que tipo de óleo essencial seria o indicado para pessoas que estão aí com alguns dos sintomas? Olha, dentro da aromaterapia, assim como qualquer prática integrativa, é muito importante a gente levar em consideração a individualidade de cada paciente. Então, muitas vezes, o óleo que é interessante para uma pessoa, pela complexidade do que ela utiliza, o tipo de medicação que ela está utilizando, pode ser que seja interessante para uma pessoa e não seja para outra, né? Então, assim, via... a gente pode falar de uma maneira ampla que o óleo de eucalipto, o óleo de melaneuca, o óleo de hortelã-pimenta, são óleos que beneficiam bastante o sistema respiratório. Mas é muito importante dizer que eles devem... Esse uso, ele deve ser orientado. A pessoa não deve se expor a um óleo essencial o dia inteiro. Por exemplo, tem pessoas que deixam o óleo nos famosos difusores de aromas, né? Que hoje tem em todos os lugares para vender. A pessoa deixa o dia inteiro o óleo ligado ali. Não pode. Não é o ideal, né? Não é o ideal. A gente tem que... A gente tem que se entrar em contato com essas moléculas por um determinado tempo, duas, três vezes ao dia, quatro vezes ao dia, conforme a conversa com o aromaterapeuta, que é a pessoa mais indicada, né? Que seja um profissional de saúde, inclusive, e aromaterapeuta é a pessoa mais indicada para colocar esse óleo essencial na rotina de tratamentos. E, assim, por exemplo, o óleo de eucalipto, é importante dizer que ele tem um efeito que, se ele for em altas doses, que ele pode ser depressor do sistema respiratório. Olha só o cuidado. Então, exatamente. Então, para crianças, é um óleo contraindicado para crianças abaixo de cinco anos. Isso é muito importante que seja dito, porque a gente sabe que há um uso difundido, né? Sim. Nesses produtos. Não é sair usando indiscriminadamente. Não, com certeza não. E como a via inalatória, por incrível que pareça, e o pessoal acha que não, mas ela é muito potente, a gente tem que ter um certo cuidado e ver bem direitinho, se informar bem das contraindicações, porque, assim como as plantas têm contraindicações, os óleos essenciais também têm contraindicações, e o potencial alergênico dos óleos essenciais é muito superior ao das plantas medicinais. Então, quem não usa chá porque acha que tem algum receio, tenha muito cuidado com o óleo essencial também, porque eles também são potencialmente alergênicos e podem ser fototóxicos. Então, tem várias questões que têm que ser levantadas, né? Têm que ser consideradas. Então, muito cuidado e fica aí o alerta. E você falou aí do óleo que é utilizado em difusores, que é inalado, mais de que outras formas que esses óleos podem ser utilizados? Bom, a gente pode utilizar de diversas formas os óleos essenciais. Nós podemos utilizar como escaldapés, né? Em vez de você botar uma planta medicinal em natura, você pode usar o óleo essencial. A gente pode usar o óleo essencial em massagem, pode usar ele em shampoo, em sabonetes, né? Daí com o efeito terapêutico. Principalmente o pessoal utiliza bastante para questões de pele, né? Fungos e questões de psorias, e eles são excelentes também. Pela via inalatória, há também um uso que tem sido difundido, que é o uso oral. E, aliás, isso é uma questão bastante polêmica de ser levantada, né? E conversada. Na verdade, os óleos essenciais, eles têm esse uso oral, mas ele precisa ser muito bem orientado. Um aromaterapeuta com muita experiência. Aqui no Brasil ainda não há nenhuma regulamentação quanto ao uso oral. Nós sabemos que são produtos extremamente... Que podem agredir mucosas, né? Sim, são fortes, hiperconcentrados, né? Exatamente. Até o pessoal mostra, tem empresas que fazem demonstrações que pingam o óleo essencial direto num copo de plástico e ele corrói, né? Dizendo, olha, o nosso óleo essencial é puro. E as pessoas não se dão conta que esse mesmo potencial corrosivo, né? Pode acontecer também no seu trato de gestório. Então, é bem importante que, assim, não dizer que não existe o uso oral, porque ele existe, mas eu aqui no Brasil não conheço nenhuma profissional que esteja indicando isso em consultório. Eu sei, assim, que há estudos, na França é bastante utilizado, mas, assim, aqui no Brasil a gente ainda não tem um curso de aromaterapia que forme profissionais para prescreverem e indicarem o uso oral. Então, são várias formas que a gente pode utilizá-los, né? No difusor pessoal, no difusor individual. Tem o uso também em consultório, né? Que é durante sessões com outras práticas ou só sessão de aromaterapia. Tem o stick nasal, que é um dispositivo. Isso, não é um rolon, é um dispositivo onde você pinga o óleo essencial dentro de um batom, tipo um batom. E aí você vai fazer essa inalação também. Também existe a possibilidade, o rolon, óleos, né? Sempre diluídos em óleos vegetais ou em cremes, em gés, em shampoos. É muito importante a gente falar da diluição do óleo essencial. Ele não deve ser aplicado puro na pele. Justamente porque cada pessoa é um indivíduo em particular e pode reagir de forma muito individual aquele óleo essencial. Então, é importante que haja um teste, né? Um teste dermatológico com esse paciente quando a gente está trabalhando com aromaterapia. E não só um teste dermatológico, como também um teste olfativo. Porque às vezes você indica um óleo essencial para uma pessoa utilizar na sua casa e como os óleos essenciais atuam diretamente no local do nosso cérebro, chamado sistema límbico, eles modulam as nossas emoções, eles fazem nós lembrarmos de questões que às vezes são agradáveis e às vezes não. Então, assim, às vezes você faz uma indicação querendo ajudar aquele paciente e no final das contas isso traz uma recordação difícil para ele. Então, é interessante a gente oferecer, né? Com uma fita olfativa durante a consulta para ver se o paciente vai se adaptar com aquele aroma, com aquele cheiro. Então, isso é bem importante. Isso existe também, né? Ana, a gente faz agora uma pausa. Vamos para um rápido intervalo. Da sequência, a gente volta e vai mostrar, então, como é que é feito o trabalho com aromaterapia lá em São Bento do Sul. Até mais! Estamos de volta com Nossa Saúde e continuamos o nosso bate-papo aqui na nossa série especial sobre as PICs. Hoje, falando sobre aromaterapia. E aí, Ana, eu quero saber de você como é que está sendo feito o trabalho com pacientes que tiveram Covid, estão se recuperando. E aí, São Bento do Sul, vocês estão usando essa técnica, então, para tratamento dessas pessoas. Como é que funciona? Bom, aromaterapia, a gente, acho que é importante a gente considerar que nós podemos utilizar ela tanto de forma clínica, né? Que a gente cuidar de sinais e sintomas, tratar sinais e sintomas de doenças e, enfim, como também tem a parte da psicoaromaterapia, que são os efeitos moduladores do humor, né? E também a gente pode falar da aromaterapia vibracional, que daí entra bem nessa questão energética das PICs, né? O que as PICs abordam lindamente. Aqui em São Bento do Sul, a gente usa essas três formas, né? Da aromaterapia, a gente utiliza todo o potencial dos óleos essenciais. Então, assim, quando um paciente vem para mim, né? E dentro do seu contexto, dentro das suas queixas, eu uso um óleo essencial, se é para tratar algum sintoma, eu prescrevo ele, né? A gente prescreve dentro de uma formulação, ele manda manipular, enfim. Mas também a gente pode utilizar ele durante as sessões, né? No caso, em particular, do COVID, do pós-COVID, nós temos recebido pessoas com questões emocionais muito importantes, né? Pessoas que relatam que eram de um jeito, antes de terem pegado o vírus, e depois que passaram pela doença, ficaram, assim, mais introspectivos, né? Tiveram alterações significativas nas suas maneiras de verem o mundo, de se relacionarem com as outras pessoas, na questão social, na questão do trabalho, e a gente vê bastante isso. Então, eu utilizo com esses pacientes sessões de aromaterapia. Então, essas pessoas vêm, a gente conversa, né? Dentro das suas questões psicoemocionais, eu utilizo, então, os óleos essenciais durante as sessões, onde ela fica inalando, eu posso, eu também indico os óleos e prescrevo os óleos conforme a realidade de cada um, né? E o que que essa pessoa, qual o óleo que essa pessoa identifica que pode trazer pra ela esse benefício emocional, psicológico, né? Então, essas pessoas que têm tido esse tipo de queixa pós-COVID têm auxiliado bastante. Quem também fica com sintomas respiratórios que não estão respondendo mais aos medicamentos, né? A pessoa já passou pelo tratamento do COVID, já utilizou as medicações que tinham que ser utilizadas, mas ela ainda tem questões respiratórias que estão, que prevalecem mesmo meses após. Então, isso também a gente pode utilizar uma terapia e, como eu falei pra você, sempre dentro desse contexto de cada um, né? Sim. Dependendo das medicações que ela usa, dependendo da realidade. Claro, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso e pra cada caso um óleo. Claro. Acho que isso é bem importante. Essa individualização do tratamento é uma, digamos assim, uma prerrogativa da aromaterapia, né? Não dá pra generalizar. Não, é personalizado, né? Com certeza. A nossa equipe foi até São Bento do Sul e ela vai mostrar, então, um pouquinho agora numa reportagem como é que exatamente é feito esse trabalho lá em São Bento do Sul, né? Que utiliza a aromaterapia junto com outras PICs e que tem dado muito resultado, muitas pessoas aí melhorando e muito a sua saúde. Vamos ver? A Fábia Belarmino está encantada com a aromaterapia. Esta é a terceira sessão que ela realiza no Centro Municipal de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde de São Bento do Sul. São 15 minutos de cuidados e relaxamento na maca, respirando o aroma e as partículas liberadas por diferentes óleos essenciais que contribuem na melhora das queixas apresentadas. A sessão da Flávia inclui duas práticas associadas, a aromaterapia e a auriculoterapia. Eu sou uma pessoa que sou muito estressada, muito agitada, né? Então eu vim buscar qualidade de vida e esse retorno eu já venho sentindo assim no decorrer dos meus dias, assim, um dia está melhor do que o outro. No caso da Samara, as sessões de aromaterapia foram indicadas para tratar as sequelas físicas e emocionais deixadas pela Covid-19. Ela testou positivo para a doença no ano passado. Teve 40% do pulmão comprometido pela Covid. Precisou ficar afastada do trabalho por um tempo. E como ela conta, a doença fez uma bagunça interna na sua vida. Foi preciso buscar ajuda. Nos aromas, ela encontrou a conexão que precisava para se recuperar. Então, para mim, essa parte dos aromas, sentir os aromas dos olhos essenciais, ele traz muitas emoções, me conecta. É como se fosse para eu resumir uma palavra, a conexão. Eu me conecto comigo mesma. Eu já terminei agora minhas quatro sessões. Foi muito, muito bom. A questão emocional me coloca, assim, decisões para me tomar, me conecta comigo mesma. E a questão da parte respiratória, do pulmão, que tem olhos também, mais para essa parte. E a questão respiratória, o cansaço, isso tudo melhorou. Então, foi uma melhora do todo. Na sala ao lado, a fisioterapeuta Shirley também utiliza os olhos essenciais associados a outras práticas nos seus pacientes. O clima na sala é de relaxamento e bem-estar. A profissional destaca que a aromaterapia amplia as possibilidades de autocuidado e da cura. Cada profissional acaba fazendo um atendimento individualizado, né? Então, dentro das ferramentas profissionais, da vivência de cada profissional, né? Acaba trazendo o melhor do que ele tem para oferecer para o nosso usuário, para o nosso paciente, né? Então, a entrega dos olhos essenciais na prática das PICs é muito especial, né? Ana, a gente viu aí na reportagem, né? Que belo trabalho que vocês fazem aí em São Bento do Sul. E eu fiquei aqui curiosa para saber, em média, quantas sessões são necessárias para que a gente tenha algum tipo de resultado? Ou esse resultado é na hora? Como é que é isso? Então, como vocês viram ali, aqui em São Bento a gente usa aromaterapia conjugada com outras práticas, né? Então, por exemplo, nós utilizamos aromaterapia durante as sessões de reiki, a gente utiliza aromaterapia durante a aplicação de auriculo-puntura também para induzir, né? O relaxamento do paciente ou tratar alguma questão que durante a anamnese, durante a consulta inicial, alguma queixa, que a gente viu um potencial uso dos olhos essenciais para ajudar nesse tratamento, né? Potencializar e complementar as outras PICs, né? E deixar o tratamento desse paciente mais completo. No caso, em particular, da aromaterapia, isso é uma questão muito relativa, porque assim como a pessoa pode entrar, por exemplo, para efeitos psicoemocionais, né? Efeitos vibracionais, para a gente fazer essa modulação do humor que a aromaterapia trabalha lindamente. Então, a pessoa pode ter o resultado no primeiro contato com o óleo essencial, às vezes até no teste olfativo, ela entra em contato e aquele óleo essencial, ele já promove esses efeitos na pessoa, ela já se sente melhor, assim como a gente precisa de mais sessões, né? Onde ela vai entrar em contato com esse óleo, a gente vai deixar ela inalando. O aromaterapeuta que trabalha com esse tipo de aromaterapia, que tem essa expertise, normalmente ele induz algumas meditações junto com o óleo essencial para a gente acessar, né? Essa questão que a pessoa está querendo trabalhar, seja segurança, seja ansiedade, seja medo, né? Tudo isso a gente consegue trabalhar com os óleos essenciais, essenciais em um contexto clínico controlado, digamos assim. E também a gente pode identificar que a pessoa precisa fazer o uso doméstico da aromaterapia. O que é isso? É aquilo que a gente tinha conversado antes, realmente essa prescrição orientada, né? Dela utilizar num difusor pessoal por um tempo determinado, porque a pessoa não vai utilizar para sempre um óleo essencial, a gente não quer bengalas, né? Nós queremos trampolins para a gente conseguir acessar e, né, outros estados, né, digamos, de entendimento, de autoconhecimento. A gente quer trampolins, a gente não quer bengala, né? Então, nesse sentido é que a gente utiliza a aromaterapia. Ana, vocês aí atendem, claro, vários casos. Poderia, de repente, contar para a gente algum que tenha chamado a atenção, cujo resultado tenha sido surpreendente, só para a gente ter uma noção na prática de quantos benefícios que trazem os óleos essenciais? Bom, eu tenho uma questão bem clínica, né, que eu utilizei numa paciente que estava com uma questão de psoríase bem importante, né, e nós fizemos a aplicação de óleo essencial diluído, óleo essencial de lavanda, que é um grande coringa da aromaterapia lavanda, né? Nós sabemos que ela tem efeito anti-inflamatório, efeito sedativo no sistema nervoso central, efeito cicatrizante, e na pessoa em especial, né, a lavanda teve um efeito muito impressionante nesse tratamento da psoríase, em conjunto com a auriculoterapia, que a gente usa, então, a medicina chinesa, para quem estuda medicina chinesa, sabe bem, né, dos efeitos, onde que a gente tem que mexer para tratar a psoríase, e a gente aliou, então, a aplicação do óleo de lavanda diluído. Outro caso também, eu fiz aplicações de ventosa, né, aqui no Sempix, e após a aplicação a gente utilizou óleo essencial de erva baleeira, que é produzido aqui em Santa Catarina, por uma empresa aqui pertinho de Joinville, e a erva baleeira é conhecida anti-inflamatório, tem o óleo essencial dela, ela é muito forte nessas questões de dores, dores reumáticas, e a gente utilizou, no caso ali, foi um tratamento de dor lombar, e o efeito foi na primeira sessão, então, assim, foi bem importante, né, esse efeito da aromaterapia. Inclusive, eu acabei preparando para ela, para ela aplicar em casa, e ela não voltou mais, né, então, eu acredito que... Está curada, provavelmente, né? Não, e assim, sempre que ela me vê, ela lembra, né, desse óleo da erva baleira, que tem um cheiro bem, bem particular, e com essas questões emocionais, esse relato que vocês viram da Samara, que, assim, realmente, a gente, se o aromaterapeuta, ele entende bem como que a planta vai trabalhar na personalidade daquela pessoa, a gente tem resultados incríveis, né, de traumas, de questões que foram ressignificadas com o contato com essas plantas, que são, para nós, aromaterapeutas, os grandes mestres, né, são mestres, são nossos professores, a gente aprende com as plantas através dos óleos essenciais. Já diziam os alquimistas que os óleos essenciais são a quinta essência da planta, né, então, que teria essa alma, esse entendimento da planta, e a gente tem a possibilidade de ter isso em frasquinhos, isso é maravilhoso. É fantástico poder ter um produto desse tipo, natural, né, ajudando em tantas questões, ajudando aí a curar, ajudando a tratar problemas emocionais, problemas físicos, com tantos resultados, né. Ana, amei falar contigo, amei conhecer um pouquinho mais sobre aromaterapia, fantástica, né, que as pessoas possam ter entendido exatamente como funciona, fica aqui mais uma vez o alerta, né, procurar um profissional que entenda, pra poder fazer uma indicação correta, cuidar, né, ao comprar em farmácias, mercados, hoje esses produtos estão muito à disposição, então, só rapidinho, assim, questão de segundos, Ana, faz só esse alerta pras pessoas final aí, pra que a gente possa terminar o programa. Então, pessoal, é muito importante essa fala, os óleos essenciais estão disponíveis em todos os lugares, mas, assim, são produtos extremamente concentrados, é muito importante que se tenha o cuidado, orientação de como utilizá-los, eles podem ser utilizados em casa, mas leiam sobre o assunto, não só o que o vendedor tá dizendo pra vocês, a gente tem casos aí de intoxicações muito graves, na Austrália, em dois anos, foram mais de 4 mil casos de intoxicações por óleos essenciais registrados na agência de saúde lá, então, é uma questão, assim, que a gente, como era uma terapeuta, entende, se não houver uma regulamentação, isso vai se transformar numa questão de saúde pública, porque as pessoas não estão fazendo um uso racional desses produtos, e isso precisa ser muito bem orientado por um profissional capacitado e acompanhado por um aromaterapeuta, um profissional de saúde que tenha expertise no assunto. Legal, Ana, mais uma vez, muito obrigada, um grande abraço aí pra vocês. Igualmente, obrigada pelo convite. Tá bom, tchau, tchau. Tchau. E assim a gente vai encerrando nossa saúde, lembrando que no próximo programa tem mais PIX, você vai conhecer mais uma das 29 práticas integrativas e complementares que estão hoje à disposição no SUS. Fica ligado, até lá. Tchau. 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 Tchau.